Veja os principais fatos de 18 de dezembro na história do rock, agora em Rocklogia. Neste dia, em 1943, nascia Chess Chandler, em Newcastle, Inglaterra. Ele foi o baixista do The Animals, desde a sua fundação em 1962, ficando até 1966. E depois, participou das reuniões da banda, nos anos 70 e 80. Chandler também foi produtor musical, trabalhando com o Jimi Hendrix e com o Slade. Em 1943, nascia Kate Richards, em Dartford, Inglaterra. Ele é um dos mais influentes guitarristas e um dos maiores nomes do rock, conhecido por ser o guitarrista e compositor dos Rolling Stones, banda que ajudou a fundar em 1962. Em 1954, nascia em Dusselford, na Alemanha. O guitarrista Yuli John Roth ficou famoso por ser membro do Scorpions, de 1973 a 1978. Yuli também passou pelas bandas Electric Sun e Yufu. Além de ter uma carreira solo e participação em álbuns de diversos artistas. Em 1960, nascia Randy Castilho, em Albuquerque, estado americano do Novo México. Ele foi o baterista da banda de Ozzy Osbourne, de 1986 a 1993. Em 1999, ele entrou para o Molly Crew e permaneceu até 2002, quando faleceu em decorrência de um câncer de pele. Em 1967, nascia Marley Petrozza, em Essen, Alemanha. Guitarrista e vocalista, ele é o líder e principal compositor do Creator, que ele mesmo fundou em 1982. Em 1994, ele também participou do supergrupo Voodoo Cult, junto com artistas como Dave Lombardo, do Slayer e Chuck Schudner, do Death. E estes foram os destaques de hoje. Qual desses artistas é o seu preferido? Deixe aqui nos comentários. O vídeo continua com a sua participação. Deixe seu like também e para mais conteúdo sobre rock, se inscreva em nosso canal Rocklogia. Escolha uma dessas sugestões de vídeo que estão na sua tela e fique um pouco mais conosco. Valeu por assistir e até a próxima! Ah! 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 Obrigado.